O que é que estás a fazer aqui? O que é que estás a fazer aqui no jardim das horas? Não me digas o que estou a pensar. Sabes que esta minha cabeça anda sempre a dar a volta. Olha, não me digas que vieste à procura de alguma coisa que te faltou em casa esta noite. Ah, quem é a querer? Quem é nada? Eu vim aqui à cidade. De um passeio para descontrair. Ah, mesmo a sair? Mesmo a sério? Com esse lustor? Sim, mas basta dizer-nos a minhas como após. Sabes como é? Sim. E vou-te dizer que quando saí da nossa carreira, muito luxuosa, toda limpinha, e meti o pé na cidade, fiz assim, olhei para a câmara, e mal olhei para a câmara, vi o ala-me e o Gaspar. Sim. Ai, carai, dê-me uma câmara, papel navais, papel navais. Não me digas que isso é um aciato. Porque ela viu a câmara. Sim. E depois, e tive que olhar para a loja que ficava ao lado da loja, o senhor Jesperiano. Sim. Tem lá o doutor Pistola. Sabes alguma coisa? Sim, sim. E ele disse-me a minha mãe assim, Conheço muito bem. E ele disse-me a minha mãe assim, ele disse-me, senhora, tome calma. E eu disse assim, o senhor, eu tome muito calma. Sim. Então, ele não deu-me de cima a baixo, e de baixo para cima, mas quando chegou naquela zona que é aqui a meio, ele disse assim, Albertina, estás com a coragem? A zona da boca do inferno. E ele disse-me, estás com coragem? E disse-me tu, então vamos, e disse-me vamos. Coragem de quem? Que eu vou ser a candidata à câmara municipal. Ah, que ela. A candidata à câmara municipal. Ah, que ela. Já olhaste para a minha figura? Ah, mulher. Para essa figura, para a presidenta da câmara. Ah, mulher. Ah, mulher. Ah, mulher. Mas com que corpo? Mas com que roupa, mulher? Ah, tu queres candidatar à câmara municipal da Angra? Ah, mulher. Tu sabes uma coisa? Tu és mesmo uma espingarda, uma coisa mal amanhada, que não tem jeito, não tem pernas, pernas ponta a ponta o pé. Ah, é? Não, não tens. Ah. Olha, e agora vais candidatar à câmara à honra de que santo. Mas olha, se queres saber uma coisa. Eu, Gertrude Ventura. Que que tem? E daí antes de ti, muito por bem. Sim. Já entreguei a minha candidatura. Também vou candidatar à câmara municipal. Ai, toda nota. Vais levar? Ai, não me importa saber. Vamos ver quem é que leva a roupa. Olha, e para que tu saibas. Amigas, amigas, amigas e negócios à parte. A partir de agora, cada um por si e deis por todos. Ah, tu devees ter que tomar aquele palco elevatório. É que só vai quando vem. E só quando vem quando vai. Ei. Não esqueças desta. Está bem? Estás a ver em mim o palco elevatório. Ei, ei, ei. Mas o palco elevatório vai te levantar para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Por aí que me dá-se umas vergonhas. Sabes onde há a apresentação? Não. Ah, mulher. Já vais precisar ficar-se a ver. E vai ser muito, muito em breve. Vai ser ponto como haja. Daqui a meia hora. Será às 3 da tarde. Aonde? Aonde? Lá, no alto da memória. Ai, Jesus lhe da tal vergonha. Ah, cada vez. Que vais verguenhar a nossa história, mulher. Eu vou mesmo para o alto da memória. Eu, Gertrudes Ventura, com esta bezeira que tem aqui dentro de mim, Sim! Vou pregar para essa cidade inteira! Eres um padre! Eres uma freira! Não, não sou padre! Mas vou levantar a minha alta voz! Para que o povo de Angra toda me possa ouvir! Sim? Todos me vão ouvir! Ai, estou derrota! E vou ganhar os votos dessa gente toda! E sabes onde é que vai ser a minha apresentação? Vai ser às 4 horas, 1 hora depois de ti! Sabes que na segunda parte é que se joga sempre melhor! É! E sabes onde é que vai ser? Queres que eu te diga onde é que vai ser? Sim! Vai ser ali no proente de jardim! No proente! Ai, ai que mau gosto! Ai, mau gosto! Ai, que mau gosto! Olha, sabes uma coisa! Tu queres ir atrás de mim, mas eu já sei porque é! O que é? Porque queres apanhar as minhas deixas! Para tudo o que é de ser! Tu só estás em cima! Mas olha que comigo não vais trá-me, leão! Não vou? Não! Olha para mim! A minha visão está afescoada! Sim! Olha para além! Olha para além! Olha quem é que vem ali! Ah, moleque! Ah, moleque! Gente! Estou a ver! Estou a ver! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah! Isto é aquele... Aquele pelirão! Isto é aquele pelirão! Estou a ver! Estou a ver! Estou a ver! Eu andava à tua procura e tu disseste que ias comprar uns ranites, e agora com o mesmo tiro apanho duas coelhas de uma vez, não é para todos, não é para todos. Mas é, ficaste-te com azedumos da noite passada, porque estou cheio de zia, cheio de zia. Olha agora, estou uma coisa para te desencontrar na última quentinha e não te disse. Mas eu agora até estou a estranhar, é uma coisa de facto diferente de ver as duas pintadas e bem amanhadas dessas maneiras é caso para eu desconfiar. E vim na câmara entregar a minha candidatura que vai ser o rei, o rei da Angra e a dama. Ah mulher, é, mas o rei é para ser de uma, mas é para ser as duas, ok? A tua é muito convencida, esta tua Albertina, ela é muito convencida, ela vai-se candidatar, mas eu também vou candidatar. Ah, mas tem uma coisa, ai, eu não vou, eu já me cantatei. Mas, 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 mas eu tenho que ser, a gente tem que tomar calma, tem que pensar de cabeça e entrar de cabeça. O resto é tudo pescou, ai, ai, Álvaro, ainda para tu me sou. E se não me apoiás? Ah Álvaro, ainda vou-te apoiar, ai, mas tu perdês, ai, quer ser, e sempre tive esse vice de ser vice-presidente da câmara, ou de um ou de outro. Acho que sim, mas é se calhar, tu acho que sim. Salvaro ainda ganha, agora se ganha, eu é que vou escolher o meu vice-presidente da câmara, ou de um ou de outro. Ah, mas é sempre tive esse vice. Ó Gertrudes, Gertrudes, sabe os quais é que são? Sabe os quais é que são, sabe? Ah mulher, é uma coisa... 3 e 5. Ah, cara! Olha, escuta uma coisa, parei, parei, é assim que queres ganhar as eleições com atraso, é? Ah, estás a gozar da minha cara, não faltará ocasião para gozar da tua, pois eu já estou atrasada. Está, mas é na hora de ir para a Moria. Estou aqui e tu vai para a Moria. Vocês estão lindíssimas. Vai para a Moria, mas vai lá, tu envergonha, é a nossa história. Caramba! Oxalá, tu não envergonha. Ó Gertrudes, vai para sombra! Deixa-se a chave, viada do Moria! Olha, cá já vou fazer os homens escuros também. Até logo, até logo, vai para sombra! Olha, muito bom tarde, meus senhores, meus senhores! caros eleitores, cá estou eu! Gertrudes Ventura, a nova candidata, a candidata do novo Partido Racha, à Câmara Municipal da nossa cidade de Andro do Heroísmo! É boa para os ratos, atrudes! É boa, é te ver! Temos muito o que fazer pelos nossos angrenses e por todos os terceirenses em geral. Vamos iniciar por dar apoio, apoio, mas apoio na saúde, apoio na educação, apoio aos mais carenciados! Pessoas grátis, os mais carenciados passarão a receber um subsídio mensal no mínimo de 1.500 euros! Pessoas grátis, o que será a parte do dia 1, no dia 15 e no dia 30, para que possam ter uma boa qualidade de vida, para que possam viver com dignidade, para que possam viver com qualidade. Logo de seguida, temos um projeto de grande envergadura, vamos montar o metro, vejam só o metro, na nossa cidade de Angra! Eu e a minha empenhada equipa de lista, temos um projeto de grande envergadura! A cidade de Angra passará a desfrutar de metro, serão perfuradas todas as artérias de Angra, entre a Silveira, passando pelo centro de Angra, Praça de Touros e para o Mercado Continente, com destino final no Hospital de Angra! A cidade de Angra, para que todas as pessoas possam chegar a tempo e horas às suas consultas, passarão a chegar em menos de 3 minutos! Ao mesmo tempo, será necessário transportes para esta gente, passarão a desfrutar tal comodantes, como no seu início, dos mini-devases completamente gratuitos, até que a obra esteja contribuída! E, enquanto esta obra esteja a seguir, será feita outra no Cerrado do Balhão! Será feita uma obra, na qual será efetuado um segundo piso! Nesse segundo piso vai passar a existir o mais novo, o mais moderno parque de diversões, das nove ilhas dos Açores e até mesmo de Portugal Continental, para que todos os miúdos e graúdos possam desfrutar ao máximo! Ah sailo! Após os 2 anos e estas obras estejam concluídas e iniciar-se-á outra por mais 2 anos. que será linhas férreas ao rededor de toda a nossa ilha, ao seu rededor e em todo o seu interior, para que todos os nossos habitantes, todos os terceirenses, todos os turistas, aqueles que nos visitem, possam desfrutar dos pontos principais da nossa ilha e visitar as mais belas paisagens da nossa natureza que temos, para que possam desfrutar ao máximo, verão convaios de alta velocidade para efetuar as viagens urbanas e intercidades. E já agora não podemos deixar de esquecer o nosso Jardim Grande, ou não seria ele o mais bonito, o mais belo, o mais encantador das novilhas dos Açores? Boa! Boa, catrões! Obviste-nos este vergonha e está a calma, sabaléu! Ou vai ao lado, que eu tenho aqui mesmo! Boa! Acê mesmo! Aquário! Acê mesmo, moleque! Quais um dos palatos! Vá serão para a Lagoa das Patas! Ó, viado! Os da Lagoa das Patas virão residir para este aquário! Ó, é um... Também vamos trazer algumas patas para lhes fazerem companhia e embelezarem o nosso jardim! Tu que és uma pata, não tem! É assim mesmo, Alvereiro Alguém! Tá bem? Será montado uma máquina de pipocas! Uma máquina de pipocas! Para que possam tratar completamente grátis dos pombos! Bem merecem, pois são os pombos e as pombas os mais antigos residentes deste nosso jardim! É verdade, é verdade, é verdade! É verdade, é verdade! Para terminar, só vos peço uma coisa! Que votem! Votem em Gertrudes Ventura! Gertrudes Ventura, dia 26, dia 26 de setembro! Conte com o seu voto! Isto é apenas um pouco do muito que vamos fazer por todos vós nestes quatro anos! Ah, aquela! Tu foste uma safada! Foste uma grande sem-se-má-te de vida! Fizeste-me enganar por duas ou três vezes! Andaste a ver! Sempre perdendo os gols! Eu aderro-te, mas é o meio de cabeça que gostavas! Pode-te fazer brincar! Acalma, gente! Acalma, talvez se não vou mais mal, já sabe! Ouve uma coisa! Diz, diz, minha amiga! Tu escolheste o sítio unial, aqui no alto, em morte! Olha, para que toda a cidade sangra! A tua viânea vai ser destruída! O aqui na história! O aqui em fim, desculpe! E vim para o da campanha, já ganhei! Pois tu, coelha, pum e beche! Não é baixo do serviço, agradeço! Não dá! Tudo sai! Ou vai ao raço, ex-a-trumpo! Ai, já que nos vim de tal, mas quando a gente se namoramos aqui no jardim, pá, a gente se namoramos aqui no jardim, pá, o amor na altura, aquilo era encardido, era diferente! Ou, hoje, as namoram de tal que maneira, não dá as razões, já que tu, ah, quando eu vim de cima para baixo, ia de baixo para cima, foi amor à primeira vista, já que tu, foi para cá sou! É, pá, mas eu lembro-me disso que nós façamos, eu era guarda do jardim e batalhava e o nosso amor na altura era mesmo um amor um bocadinho e desligo, a gente nunca se desgradava um do outro! Ah, era sempre assim peladinhos, assim, peladinhos! Ah, sempre peladinhos, era sempre peladinhos, mas é uma coisa, Jatuz, ora, ora, dá a câmbra, Jatuz! Ai, os câmbra! É, a câmbra... Ah, Jatuz, mas vê só, na altura entrava muito a galinha para esportar um vento, vi muita galinha a entrar para esportar um vento, de barriga vazia, assim, de barriga cheia! Ah, a gente vê às vezes cada camaleão passar, ai, Jatuz, ainda hoje dá-me saudades, vi para a guarda do jardim trabalhar, mas tu ficavas em casa, a cuidado da vida e aí vinha trabalhar, o jardim é uma coisa cansativa para as vistas, a gente fica cansados de ver tanta coisa! Mas agora tu vai ser a minha vista ali para trás, Alberto, anda para cá, Alberto! E não lhes entrepanha, me lêque, anda para cá, Alberto lhe andas para trás, rapaz... carefully molecular... Ai, Paciência... Ai, Alvarinha, tu deixe-te a mão, a lath... Ai, Jesus, mas ora para ouvir a algãns... Tchau! Eu, Albertina da Conceição, sei que do meu lado está a razão, candidato-me a Presidenta da Câmara Municipal da minha cidade. A minha lista, a minha lista composta por eu, eu e mais eu, que eu sempre ouvi dizer que ando sozinha, mal acompanhada, por isso apresento-vos propostas fiéis, propostas concretas para o voto em mim, para um voto por sucesso. A primeira proposta que eu tenho de vos apresentar é o aumento da natalidade. Vamos pôr à desproduzição de todos os homens terceirenses, de todos os homens angrenses, preservativos, mas os vão estar furados com agulhas serilizadas. Assim, vamos aumentar a natalidade. É isso que queremos mais jovens, mais enriquecimento da nossa cidade. Também vamos fazer um aponto subacuado, todos os quadros vão ficar todos lavados. Vamos pôr, vamos pôr a ponta do corpo de São João, virada para a ponta do Monte Brasil, vamos fazer a ponta de 8 quilómetros e vamos levar os carros gratuitamente. Depois, eu, o meu partido, somente eu, que é acabar literalmente com a bosta, a bosta que existe no Pato da Alfândia. Aquilo é uma vergonha, aquilo é incondenável. Uma pessoa que vota num partido, que permite bosta, é mais bosta do que a bosta. Portanto, temos que estar bem concentrados, temos que estar com a vida, com a vida bem focada em nós, não podemos nos desleixar. Também quero-vos dizer, quero demolir o hospital, quero construir um centro comercial novo, quero pôr em lugar do centro comercial, do hospital, um centro comercial, nem que seja o menino maior, mas tem que ser maior que o Parque Atlântico. A terceira e nada podem ficar atrás e, em vez da baleia, está no Parque Atlântico, vamos para o pão, o pão que lhes representa a terceira. Vem, se não, para o pão, para o pão, para o pão, para o pão. E depois, também, uma coisa muito importante, a nossa cidade não está aberta a obras. Vemos aqui este incêndio histórico, nomeadamente, ou a gente conhece o perrito de jardim, a gente está dizendo que está tudo tomado com cola super três, só vê um tsunami que ia acima este caio, tudo acima do Prém. E então, o que é que a minha lista pensou? Convidamos um grande arquiteto da América, que já está em preparação, o busto, um artista de xerense, um artista do continente, e deu o seu nome, Donato Parreira. Está a ser posto aqui, uma estátua do Donato, portanto, e com uma proteção de acrílico, que é para as pombas não fazer suas necessidades em cima do busto. Não há limpeza na nossa cidade. A minha candidatura é uma candidatura séria, séria e mais que séria. Depois, a minha candidata há pouco a discursou. Um discurso fraco, de nível, de uso. Não é assim que se ganha eleições. O meu partido promete para cumprir, e não promete para não cumprir. Porém, só que bombou-se às pombas, milha às pombas, e promete a uma máquina que já vem da Tailândia, vai abandonar o jardim para fazer com o eucalipto assado, que é para as pessoas, não se enxerga em sua casa. Isto é que são promessas, cá há partes, cá há pombas, cá há nada. Animais já somos a gente, não precisa nada disso. A gente precisa é a vida. O discurso da minha candidata é um discurso sem sucesso, sem nexo. Temos que viver na oportunidade. E a oportunidade é, no dia 26, votar na Albertina. Na Albertina, com razão, teve um coração e é um mulherão. Por isso, se não estarem em mim, jamais trouxessem a meu risco. Alvarina! Ai, Getrus, eu ouvi-te ali a falar? Ai, que mulher, Getrus! Tu postias a ser um porta-paletes, Getrus. Ai, que coisa má linda que tu trouxas, e nunca te disse que a mulher está sempre ao pé de mim. Ai, Getrus, eu agora tenho que dizer que estou longe dela, e ela agora não está ao pé de mim. Ai, Getrus, Getrus, tu ali a co... Tu vais fechar as rachas todas. Ai, Getrus, tu vais fechar as rachas todas da nossa cidade. Da maneira que tu estás, mulher, que coisa. Ai, Getrus, e da maneira que estás sentada. Parece a ser as portas do Arogar, nosso aeroporto. Ai, Getrus, mês, verão, melhor. Já estás assim, as avecas mais fechadas, parece-se a ser a caixa de roio, que a porta também é aberta. Tu botas num homem com falta de respiração. Ai, botas no meu coração, o coração deste lado, milho à lorja. É, homem, eu já estou a ouvir que tu estás assim, mas é um culo de duas fraldas. Até agora era a tua albertina, tua albertina, e a tua albertina, e a tua albertina, tu queres uma mamãe nas duas, óbio. Ah, mulher, mas eu estou-me a sentir aqui abaixo, lá, tu com uma mamãe... Olha, então o que fazeste a mal? Ah, mulher... Tu comesta mal, ainda é, pô. Tu a sentir-me um amor encardido. Passa fora. Ó, Getrus, mas tu não digas nada. Deis a tua mulher, está uma vergonha na casa. Mas assenta-te, Jesus. Cara, então mesmo me sentindo. Estás a sentir o quê? Ó, Getrus, eu até, se calhar, até esta mulher não havia peixe de casamento. Ela, ao fim de 41 anos, resolveu-te treinar a tua albertina. Mas ela está muito espacheada, mulher. Está muito espacheada? Então porquê que eu estavas ali a dar a paulha? Ah, eu estava a ajudar porque eu não sei qual é que vai ganhar e a carteira para o porquê. Ah, queres mamar de qualquer maneira, não é? Estás, viu, dá-me doando. Estou, estou. E eu agora tenho que aproveitar esta opulha. Para passar-me, para ler, e ter que treinar. Ah, cara. Ah, já estou a sentir-me um escala-pris. Ah, tu até podes ser aquele tipo de homem que qualquer mulher deseja. Ah, mas eu posso estar viúva e com muita necessidade. Mas uma coisa te digo, cá em mim, tu não encostas nem um duízo. Vai lá, desfegar na tua albertina a dizer. Ah, já deve estar toda cheia de dança. E muito fechada. Ah, Getrus. Queres mamar? Tu queres mamar? Ah, não, não, é, Getrus. Essa da fuma até é outra, mulher. Ah, não. E não queres perder a ser bispos dentro da câmara. Eu quase já é remandado um lado e outro, implantado um lado e outro, com esse tamanho. Pois eu estou só a ganhar, fica com ela. Se ganhar, eu andei amanhã para mim, mas é quem é que quiser. Ah, Getrus. Ah, Getrus, não é para o mal, mulher. Mas eu já estou para tudo, mulher. Ah, pá. Tu não vira sequer da minha vista para fora. Ah, mulher. Eu já não venho. Ah, mulher, tu estás lindíssima, tia, para o dia. Já não te vejo, mulher. Ah, olha, olha, já não te vejo. Tu tens de levar para esta mal, para as ventas do meu. Não, mulher, não. Eu tenho tanto amor para te dar, mulher. Aquê? É mais que... Ah, Getrus. Ah, cara, agora está toda minha. Ah, aquela é toda minha. Não, esta escorradela foi melhor que está aquilo que eu pensava. Ah, ora ainda, pô. Já sei porque aquela vestida de tatura, dê-me cá uns calores com a texão. Ah, está a viúva muito boa. Ah, olha, pô, 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 pô. Ah, não, cidade é muito. Ah, quente, não caiu. Ah, olha aqui, nunca penso. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, que bela tarde estar aqui nestes jornalistas. Ai, Jesus João está aqui só de passagem a terrestre. Com sol, assim, sem imigrantes. Ai, a gente via a nossa terra natal. Ai, agora a altura de votos. Ai, quem é que eu vou votar? Está aqui para a câmbra. Ai, Jesus, ainda bem que eu trouxe os beijaneis. Olá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Ah, quem? A senhora... Ah, a senhora é a mesma lá a pão. Ok, a senhora está aqui para a câmbra, não? A senhora me desculpe. Ah, não, que droga, droga. A senhora casada? Ah, desculpe, é negócio de ter um bom destas casadas. Eu não sei, não, tu é assada. Ah, assada ou tem de forno. É uma lareira. Eu sou imigrante. Ah, vi. Eu estou aqui só de passagem. Já me havia o desculpe da minha adversária. Sim, sim, gostei muito. Mas as caras eram uma mulher de armas. Mas, então, o voto está a garantir a mim. Ah, sim, sim, gostei muito. Olha. Gostei muito. Achei uma senhora de uma palavra só. Pois, e sabe uma coisa, caríssimo? E sou uma pessoa que gosta muito de reforçar minhas ideias. Ah, bem, eu acredito, acredito, acredito. Portanto, se terás uma fotografia, se terás uma fotografia, eu voto, e no fim, tu estás, eu estou lá de esquerda, eu estou lá com a nota de 50 euros para votar em mim. Posso contar que tu é voto? Ah, pode. Tinhas a print, a print, a print. Ah, sim. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, ok, ok. E depois, vamos ao lado da junta. Eu achei o seu discurso beautiful. Oh, my God. Eu achei beautiful. Mas temos que combinar uma coisa. É pegar e andar, ninguém pode nos ver juntos. Ok. Só depois, as eleições ficam bem cutadas. Ok, eu entendo. Eu entendo. Ok, olha. Ok. Pode fazer um boiinho. Bye, bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. Olha, não te esqueças. São 50. Ok, ok, ok. Só, só, assim. Só para a gente. Ok, ok. Adeus, adeus. Ai, adeus, adeus. Ai, Jesus. É todo o ano de festa. O sol. Ai, mas que borracha. Mas que borracha. Ai, já vejo que está cansada. Ah, não. Faça, por favor, faz a companhia. Tenha uma habilidade, senhor. Oh, primeira senhora, faça o favor. Obrigado, obrigado. Faça o favor. Obrigado. A senhora é emigrante? Não, não. Eu para cá sou de Estrela de Ventura. Estava no bloco da glória. Oh, adorei-me uma... A fazer o discurso aqui à rua. Oh, adorei-me uma... O senhor não ouvi? Ouvir, 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 ouvir-me calmamente. A adorei. Ainda gostou do meu discurso. Ai, a senhora ali era uma mulher que a senhora parecia assim um trevão. Oh, e então? A monta-cailha toda. Então, meu senhor, está a pensar em votar, está? Ah, estou, estou. Em quem é que vai votar? Ah, pois eu ainda não sei bem, mas como é, vi que a senhora era um mulherão, vejo que tem cara e cabeça, a gente tem que fazer cabeça para entrar. Estou sentada. Estou sentada. Sei bem o que é que vou fazer. A cabeça é que custa mais a entrar o rosto a pescoço. Essas são outras conversas. Ah, sim, senhora. Olha, e já agora então vai votar em mim. Ah, claro. Eu até posso até fazer diferente. Como é? Eu sou luso-imigrante. Sim, sim. Estou na América nos Estados Unidos. Mas isto faz-se uma coisa para calada. Não, e votar cá nem nunca. Não sei, mas isto é só cá para a gente. Sim, sim, diga, diga. Não vem, não vem uma... Estamos em crise. Não calha qualquer coisa. Oh, fique descansado. Olha, uma coisa eu lhe posso garantir. Em quem votar por mim pode ter a certeza que senheiros são garantidos. Logo após sair da urna estarei lá a aguardar por si e lhe darei a nota de senheiros. Ai, a senhora é muito amável. Olha, foi um prazer. Ah, o prazer foi todo meu. Olha, e desde já, desde já. O prazer foi todo meu. Fico a contar... Obrigado, meu senhor. Fico a contar que o seu voto no dia 26. Sim, senhores. Espero que não se iluda. Espero que não se iluda. Sra. Getruz. Vai ter a sua recompensa. Ok, sim, senhora. Obrigado. Adeus. Muito boas festas. Um prazer em que vos sou. Adeus. 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 Adeus, meu senhor. Vamos lá. Ai, Jesus, isto está mesmo a dar. Isto é que vale a pena. Isto é as eleições desta maneira. Ho, ho. Saem de uma banda cinquenta da outra. Ok. É melhor que está a receber o ordenado domingo de uma reforma de Metjela. Oh, rapaz. Isto havia dava eleições. Era dia sim, dia não. Ou então todas as semanas. Isto é isso! E é isto.